Não te dei ouvidos, tampouco te entendi Te procurei no nada, quando estavas No tudo, tu já me olhavas Eu desviava o olhar, agora eu quero É tarde pra mim, mas não para ti Ainda há tempo de verdadeiramente amar Somos só eu e o Senhor Só eu e o Senhor Só eu e o meu amor Agora Somos só eu e o Senhor Só eu e o Senhor Só eu e o meu amor Agora Não te dei ouvidos, tampouco te entendi Te procurei no nada, quando estavas No tudo, tu já me olhavas Eu desviava o olhar, agora eu quero É tarde pra mim, mas não para ti Ainda há tempo de verdadeiramente amar Somos só eu e o Senhor Somos só eu e o Senhor Só eu e o Senhor Agora Agora Quero ver a tua promessa 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 Quero ver a tua promessa